Eu não traio ela Eu não traio ela Eu não traio você por lá Não há nada de mal Nossa hora é gostante Não para a salva dela Nós fazemos o fruto Eu te amo Eu vou botar aqui pro copo E hoje é dia recendo na frente Ele vem cá na boca Priscila falou que não vai Obrigado seu voto Eu te amo 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 Eu não traio ela Eu te amo 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 Eu te amo